Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva do ministro da Aviação Civil e do presidente da Agência Nacional de Aviação Civil. Vamos acompanhar. Bem, nós fizemos hoje duas reuniões para organizarmos para a operação que começa no dia 15 e se encerra depois do carnaval. Então, fizemos logo na parte da manhã uma reunião em que compareceram as companhias aéreas, os operadores, a Infraero e os concessionados, o DCEA e ali cuidamos de avaliar as condições de operação no ar e na terra e algumas medidas a serem tomadas. Agora, na parte da tarde, ainda está em reunião o CONAERO, que como os senhores sabem, reúne todos os órgãos públicos protagonistas na operação de um aeroporto. Creio que estamos preparados, como estivemos no ano passado, como estivemos na Copa, no ano que antecedeu, a Copa das Confederações. Enfim, um esforço no sentido de garantir tranquilidade aos passageiros. A projeção que estamos trabalhando é de em torno de 20 milhões de pessoas se movimentando nos nossos principais aeroportos. É um número grande. Sendo que o dia que a expectativa e as projeções indicam, mais movimentado, 19, sexta-feira, 20, ao longo do dia, nós teremos uma previsão, trabalhamos com a previsão de em torno de 700 mil pessoas circulando nos nossos aeroportos. Na reunião pela manhã, a Gol disse que está prevendo, para esses dias de pico, em torno de 1.045 voos. Voos, a Azul 945, a TAM em torno de 1.200, a Avianca em torno de 350. Então, nós vejam que são números extremamente expressivos. Para que nós possamos dar condições adequadas de conforto, de segurança. Há uma movimentação que será em torno de 7% acima do ano passado. Então, como as senhoras e senhores podem ver, o mercado de aviação, ele está mantendo uma trajetória crescente. acima de números médios de crescimento na economia brasileira. O que nos obriga a cuidar com muito mais atenção, muito mais zelo e entusiasmo, para que possamos garantir qualidade de serviço aos passageiros brasileiros. Seria útil, tenho certeza, que nós pudéssemos ouvir o coordenador do CONAERO, que é o Guilherme Ramalho, depois o ANAC, depois o Eduardo, o representante das empresas aéreas e dos concessionários. Guilherme. Bom, boa tarde a todos. Nós, de fato, hoje aprovamos, estamos agora na reunião da CONAERO fazendo a aprovação da operação de final de ano, de 2014. Essa é uma prática que vem ocorrendo nos últimos anos, tanto para todos os períodos de pico da aviação, não só a operação de fim de ano, mas também para os grandes eventos que o Brasil sediou nos últimos anos. Contamos com um planejamento dedicado, que envolve não só as empresas aéreas, os aeroportos, mas todos os órgãos que atuam no aeroporto. Os órgãos planejam aumentos temporários ou definitivos de efetivo para os aeroportos mais demandados. Há um aumento médio na casa de 20% do efetivo nos principais aeroportos para esse período de 15 de dezembro até o dia 10 de janeiro. Esse trabalho tem gerado indicadores muito positivos. Nós saímos de 2007, em dezembro de 2007, houve uma média de atrasos no setor, superiores a 30 minutos, na casa de quase 30%, de 29%. Esse número reduziu-se, em dezembro de 2010 ele já estava na casa de 20%, que ainda era um número muito elevado, e desde 2011 vimos aí uma trajetória de queda, com esse número caindo para a casa de 14% e depois 11%. Portanto, a nossa meta é a meta de manter essa trajetória de queda e isso ocorre à medida que consigamos ter um bom planejamento e uma boa execução desse planejamento. Acho que nessa operação de fim de ano nós temos novas infraestruturas que foram entregues ao longo do ano. Temos a experiência acumulada da operação dos grandes eventos, das outras operações de fim de ano, e contamos com essa integração com empresas aéreas e companhias para que possamos rapidamente agir em caso de qualquer necessidade. E temos bastante confiança de que passageiros brasileiros terão um bom serviço quando viajarem durante esse período. Bom, boa tarde a todos, senhores. Só para agregar algumas informações, essa é a oitava operação de final de ano que a ANAC faz parte. Começamos em 2007, já estamos em 2014, então estamos entrando na oitava. Participei de quase todas dela, com exceção da de 2010. É o momento que nós temos o maior movimento, junto de condições meteorológicas no país um pouco piores, onde chove bastante, então por isso é a nossa preocupação toda de verificar que se tudo está ocorrendo bem, as empresas estão prestando um bom serviço para os passageiros em caso de qualquer eventualidade que vão prestar assistência devida. É isso que fiscalizamos e garantimos o bom fluxo do aeroporto. A ANAC hoje, em 2007 nós não tínhamos essa estrutura, mas hoje nós estamos presentes em 22 aeroportos, são 22 núcleos regionais de aviação civil, que nós já atuamos de forma centralizada com a nossa fiscalização, centralizada, o gerenciamento disso é feito aqui em Brasília, que se comunica com todos esses aeroportos, e nós durante esse período de maior movimento para o fim do ano, nós temos um reforço de operação em 12 aeroportos, são os 12 principais aeroportos de movimento, em que nós reforçamos, não só temos a nossa equipe lá fixa, mas como reforçamos o efetivo que tem lá. Nós vamos colocar 87% a mais de servidores do que já tem normalmente nesse período do final de ano. A função dessas pessoas na ponta é fazer a fiscalização dos serviços, verificar se tudo está ocorrendo bem, e nos passar eventuais informações para os passageiros, e nos comunicar qualquer eventual normalidade de operação para a central, para que as decisões possam ser tomadas. Uma coisa que tem crescido muito, facilitado muito a participação, a existência do Conaero nos permitiu uma integração muito maior entre todos os órgãos, inclusive entre a ANAC e a Aeronáutica, que faz o controle de tráfego aéreo. O controle de tráfego aéreo é realizado pelo Centro de Gerenciamento de Navegação Aéreo, CGNA, que fica no Rio. Nós somos integrados diretamente. Qualquer problema, qualquer eventual problema operacional, nós já somos reportados para acionar as fiscalizações da ponta. Essa comunicação tem funcionado muito bem, e a Copa do Mundo foi o nosso principal resultado da boa comunicação entre os órgãos e do bom funcionamento. Não só com o CGNA, mas com os aeroportos e com as empresas aéreas. Todos nós temos comunicação direta e podemos checar qualquer eventual problema diretamente. Bom, o resultado disso, a gente tem visto que no passar desses anos o resultado operacional tem melhorado muito. Acho que um grande número é de 2007 para 2014. O nosso índice de atraso hoje é um terço do que existia em 2007. Então, tivemos uma queda três vezes o número que nós tínhamos em 2007. E percebemos que estamos chegando a uma situação de normalidade em que esperamos que isso tudo vai continuar exatamente assim. e continuamos monitorando o setor. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Acho que vale a pena compartilhar com vocês alguns dados bastante objetivos sobre o processo de operação. Nós devemos ter no ar durante a temporada aproximadamente 8.800 voos extras, contando o conjunto das empresas associadas à BA. Nós antecipamos a manutenção programada das aeronaves, tendo por objetivo ter todas as aeronaves disponíveis nesse período e, ao mesmo tempo, refizemos a programação de férias e de folgas para garantir o maior efetivo de tripulantes destacadamente nas áreas onde a gente vê que o hub pode ter um pouco mais sensível para clima e algum tipo de evento que a gente não tem governabilidade. As equipes em solo, não apenas o pessoal de restituição de bagagem, manutenção, mas também o pessoal de call center, vai ser reforçado ao longo de toda a temporada. Uma novidade importante é que nos aeroportos há um conjunto de medidas no ar para permitir que os sistemas de check-in continuem fluindo, ainda que caia o sinal externo da internet. Nós tivemos alguns problemas esse ano, eu creio que dois ou três problemas esse ano em diferentes aeroportos, então há um sistema no ar para permitir que isso aconteça, enquanto o sistema é restabelecido, a gente não tem problema no processamento dos passageiros. Isso quanto à operação. Especificamente, em relação ao apoio aos passageiros, o conjunto das empresas está ampliando suas parcerias e acordos com hotéis e aeroportos, a fim de que, na eventual impossibilidade de você cumprir um horário, choveu demais, etc., para a gente possa garantir integralmente o cumprimento da resolução 4.1 da ANAC, qual seja, garantir alimentação e hospedagem para todo mundo. E as empresas estão ultimando os seus acordos internos para que, se o avião A não decolou, a gente possa reacomodar pessoas no avião D e procurar garantir que todo mundo vai desfrutar o Natal, o ano, o feriado, rigorosamente na cidade em que deseja estar, na hora em que deseja estar. Quanto à pontualidade, acho que é um tema sempre presente. As duas, tanto o ministro como o Guilherme Ramalho, já o próprio Marcelo, vieram contando essa melhoria de pontualidade. Vale registrar que, na Copa do Mundo, nós fizemos pouco mais de 93% de pontualidade. Está certo? E eu creio que agora a gente vai perseguir um número igual ou, se possível, ainda melhor. Vale a pena registrar porque, na Copa, nós estávamos, na realidade, recebendo as obras novas, recebendo os novos aeroportos. Esses aeroportos agora já estão com seis meses de operação e os desafios de infraestrutura que a gente enfrentou no primeiro, segundo e terceiro mês, nesse trabalho de parceria e relacionamento que a gente tem entre empresas e aeroportos, uma série desses desafios foram superados. É um processo ainda em andamento, mas temos tudo, temos todos os pré-requisitos para garantir a mesma qualidade. Eu creio que essas são as questões fundamentais e vamos ficar à disposição aqui, se houver algum questionamento por parte de vocês. Eu não resisto a pedir um testemunho de vocês e me congratular com o presidente da ABA pelo compromisso que assumiu aqui com todos nós. Quer dizer, o compromisso de manter 93% de pontualidade e com a vontade, a determinação de garantir mais pontualidade. Eu acho que isso aí é um ganho excepcional que nós temos. Nós estamos tomando todas as medidas necessárias para, do ponto de vista físico da infraestrutura, permitir isso. Evidentemente, eu sempre digo que eu não tenho condições de negociar com São Pedro, mas, tirando isso, vamos confiar de que esse compromisso é tipo compromisso de bigode, pelo de bigode. Bem, com a palavra, o nosso Jorge Jardim para falar sobre os compromissos dos aeroportos concedidos. Bom, com vistas a atender o incremento no tráfego aéreo de 6,5% no período de 18 de dezembro a 6 de janeiro, os aeroportos concedidos estão crescendo os seus respectivos quadros de pessoal em cerca de 5,7%. Outras medidas na área de recursos humanos seriam referentes à antecipação de férias e definição clara de horas, de quadro de horas extras, certo? E escalas, propriamente. Outra providência de caráter comum em todos os aeroportos seria o aumento de área e de forma organizada para as filas, a manutenção preventiva de equipamentos diversos, esteiras, escadas, elevadores, certo? E tem outras providências específicas de cada aeroporto, que a gente poderia citar, mas são muito específicas. Então, eu diria para os senhores que nós estamos, a ANEA e seus associados, estão literalmente preparados para atender esse incremento de demanda. Muito obrigado. Muito bem, estamos aí à disposição de vocês. As perguntas, de lá. Olá, tudo bem? Gabriel Luiz, do G1. Passaram para a gente que haveria um reforço nos 15 principais aeroportos do país. Vocês têm a lista desses 15 aeroportos para a gente poder citar? Obrigado. São os aeroportos de Brasília, de Belo Horizonte, com fins, né? Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, no Rio de Janeiro, Galeão, Rio Santos Dumont, Guarulhos e Congonhas e Viracopos, que atendem a região de São Paulo, Porto Alegre, Recife, Manaus, Natal e Salvador. Lembrando que estamos falando de forma geral e os órgãos e os aeroportos têm planejamentos específicos das suas realidades. Às vezes, a demanda é maior em algum outro. Não é tudo linear. É um planejamento de acordo com a projeção de demanda em cada um desses aeroportos. Geraldo, do Globo. Eu queria saber, do presidente da BA, se vocês já resolveram a questão do reajuste dos trabalhadores, se uma greve nesse período está descartada. E eu queria saber também se a Polícia Federal e a Receita Federal vão reforçar os efetivos nos aeroportos. Nós estamos em processo de negociação, tanto com aeronautas como com aeroviários. Para os aeroviários, a proposta de reposição integral do INPC já foi apresentada. Para os aeronautas, a proposta ainda não foi apresentada formalmente. Nós temos reuniões agendadas ao longo dessa semana. A tradição nossa tem sido a de não ter nenhum tipo de perda salarial com os nossos colaboradores. Se você pegar a lista, nos últimos 10 anos, nós fizemos integralmente a reposição do INPC. E em todos os anos em que houve resultado positivo para as empresas aéreas, nós fizemos aumento real. Então, ao longo da última década, essa tem sido a política salarial. Quanto ao que vai acontecer, eu ainda não tenho bola de cristal. Nós estamos conduzindo um processo negocial muito maduro, tanto da parte sindical como da parte da representação das empresas, conduzida pelo SNEA, pelo Sindicato das Empresas Aéreas. Eu tenho a expectativa de chegar a uma conclusão desse processo talvez na próxima semana, semana e meia, 10 dias. Bem, com relação à Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e Vigiagro, nós estivemos agora, aliás, ainda está em curso, mas já tivemos na primeira fase da reunião do Conaero, onde todos esses quatro órgãos apresentaram, de acordo com as necessidades dos principais aeroportos, a sua presença, o seu reforço, a sua mobilização para garantir a qualidade do serviço. Ministro, Natália, da agência CNT aqui atrás, eu queria só saber, anualmente acontece uma revisão das tarifas de embarque, eu queria confirmar se os aeroportos administrados pela Infraero terão a revisão neste ano e se há percentuais definidos até o fim do ano. Quer saber sobre tarifa de embarque? Nos aeroportos administrados pela Infraero, há um reajuste, uma revisão anual das tarifas, eu queria saber, queria confirmar se vai ocorrer até o final do ano e se há percentuais definidos. Desculpa, antes de prestar atenção. Na verdade, o reajuste, a última resolução que nós tínhamos era de 2010, com o reajuste sendo efetuado antes do período de concessão, a gente já explicou isso, a gente precisou refazer. A forma como o reajuste estava calculado e a aplicação do fator X era baseada na cesta de aeroportos que a Infraero tinha antes das concessões. Após as concessões, nós suspendemos a aplicação da resolução justamente para recalcular e para refazer essa forma de fazer o reajuste. Então, o reajuste está na nossa pauta para os próximos dias, eu não sei se a gente consegue provar ele de fato antes do final do ano, mas para as próximas reuniões de diretoria já está prevista a reunião. O valor depende da deliberação, porque sobe o processo da área técnica para a gente fazer a deliberação e o valor é decorrente dessa deliberação. Então, esperamos que no próximo... Desculpa? Não, esperamos que no próximo mês a gente consiga fazer. A gente não para, a gente continua tendo reunião de diretoria. Imagina que até meados de janeiro a gente já consiga publicar essa resolução. Então, não vai ter revisão e reajuste esse ano, então? Não sei, pode ser que tenha ainda esse ano, eu dependo da finalização do processo para que ele suba para a gente. A diretoria precisa deliberar o assunto. Obrigado. Letícia de Oliveira, da TV Globo. Os senhores colocaram que vai ter um aumento de 87% no número de agentes da ANAC, pelo que eu entendi. O que isso significa em número mesmo de agentes? Esses são agentes que vão estar, de fato, nos aeroportos. E quando se fala ali nessa redução, queria que os senhores detalhassem, ano a ano, quais foram os percentuais na redução de atrasos? A redução de atrasos. Atraso ele tem, mas fala sobre a ANAC. Sobre a ANAC é o seguinte, nós hoje, a gente considerando os 12 aeroportos que estão dentro da operação, nós temos cerca de 174 servidores baseados nesses aeroportos, que estão executando serviços nesse aeroporto. Vamos incrementar com 152, total de 326. Isso varia de acordo com o aeroporto. Tem aeroporto que tem uma demanda maior, aeroporto que tem demanda menor, depende do tipo de operação, que dia que fica mais intenso. Então, exemplo, Brasília, dia 19 e 20, são dias mais animados, porque todo mundo está saindo da cidade para Natal e Réveillon, onde a imprensa coloca até os carros dela de link na rampa. Ano passado estava até engarrafamento ali na fila por causa dos carros de link. Depois disso, o tráfego diminui. Por exemplo, no Rio, a volta é intensificada a partir de 5 de janeiro. Então, isso vai variar de acordo com as cidades. Isso distribuído em 12 cidades, como a gente falou. Além dessas 12 cidades, temos mais 10 postos com os servidores efetivos da ANAC, que já estão lá normalmente. Esses 152 a mais é o incremental só para o final do ano. Está bom? Eu falava, estou falando só do mês de dezembro. Então, nós saímos em 2007 de praticamente de 30% de atraso para 22% em 2008, 18% em 2009, 21% em 2010. A partir daí, 14% em 2011, 11% em 2012 e 14% em 2013. E na Copa do Mundo, tivemos um atraso de 7%, que foi mencionado anteriormente. Essa é uma trajetória, como você vê, bastante... Isso. Segundo compromisso assumido, cabelo de bigode, pelo presidente Itabear. Só para aproveitar o bom humor do ministro, a característica que ele tem, primeiro, me agrada muito deixá-lo de bom humor, ajuda a nossa saúde. Segundo, acho que é bastante fácil entender isso. Foi possível construir uma agenda com 7% de atraso na Copa do Mundo. Os nossos passageiros, e vocês que comunicam em nosso nome com eles, vêm acompanhando o setor há muito tempo. A maior causa de atrasos na malha sempre é a meteorologia. Essa é a primeira grande causa. A segunda grande causa é a infraestrutura quando ela apresenta algum tipo de problema. Aí tem uma lista de dezenas. Só depois disso é que nós temos índices de atraso gerados por questões internas às próprias companhias aéreas. Está certo? Então, o que é o resultado positivo desse processo coordenado que vem sendo conduzido já há alguns anos? Primeiro, há muitos anos nós não temos um verão que gere notícias desagradáveis. Está certo? Segundo, nós temos condições de agir preventivamente. Então, não só eu disse 7%, como se não houver nenhum tipo de absurdo meteorológico, não há por que a gente não perseguir esse resultado. Está certo? A meta, se vocês perguntarem o que nós queremos, nós queremos ter zero. nós sabemos que, como chove e como de vez em quando problemas acontecem, esse zero não é real, não é factível. Então, nós estamos nos preparando para ter o mínimo possível. E, na outra mão, é importante reafirmar isso aqui, porque eu creio que essa é a questão mais importante, é garantir que todos os direitos e todas as obrigações que nós temos assumidas com o objetivo final do nosso trabalho, o principal, que é o passageiro, serão cumpridas. Essa é a nossa meta. Muito bom. Mais alguma coisa? Alô, alô, alô. Desculpa. Calma, Geraldo, você não está só, não. Leonardo, da agência Reuters, tudo bem, pessoal? Uma pergunta um pouco fora desse assunto, mas é recente. Apareceram indícios de que a operação Lava Jato pode chegar a investigar alguns aeroportos. O de Viracopos é um deles, até algumas outras obras que estão listadas aí, foi uma matéria do Estado de São Paulo essa semana. Saber se os senhores já estão cientes disso, se está sendo feita uma investigação interna, para ver se há algum tipo de... Nós lemos jornal, é claro, e evidentemente isso aí foi noticiado. E Viracopos já vem sendo objeto de acompanhamento pela ANAC, como vocês sabem disso, desde que foi constatado que o contrato não estava sendo cumprido nos termos assinado pelas partes. Léo, acho que... Até... Não, só não. Nós só temos até agora sobre o atraso. Você tem algum outro ponto? Ah, então tá. Não temos nenhuma demanda ainda, mas todo esse processo de concessão, não só foi muito bem estruturado por todos nós, visando maximizar justamente a concorrência no leilão, que foi o resultado que nós tivemos em todas as três rodadas de concessão. Como todo acompanhamento, a gente tem feito também. Acho que é isso que o ministro está dizendo. Viracopos, por acaso, é um aeroporto que não entregou no prazo correto, nós estamos acompanhando as entregas que eles têm feito agora. Só para reforçar o resultado do leilão, a gente teve em Viracopos 154% de ágeos, 156% de ágeos. O lance vencedor foi 1 bilhão e 300 milhões acima do segundo lance. A concorrência que a gente viu em todos os aeroportos, nas rodadas de concessão, em todas elas, nós tivemos um ágio muito grande, o que demonstra para a gente uma efetiva competitividade. Mas todos esses processos estão sendo auditados, não só... São auditados normalmente já pelo TCU, o TCU audita todas as nossas concessões e qualquer outra investigação necessária, os processos estão totalmente abertos para serem realizados. Muito obrigado. A Letícia faz a última pergunta e depois a gente faz o quebra-queixa. Só para aproveitar, já que a questão do serviço mesmo para o passageiro, quem dos senhores puder responder. Foi falado muito aqui essa questão da meteorologia, a época do ano, verão, chuvas. O que está se fazendo nesse sentido? Porque muitos aeroportos acabam fechando, Santos Dumont, enfim, só para a gente ilustrar isso. o que o passageiro pode fazer para ajudar também nesses números? E essa questão do overbooking, existe algum compromisso das empresas de não vender assentos a mais? Basicamente isso. Olha, hoje, na nossa reunião, esse compromisso da não prática do overbooking foi afirmado por todas as empresas. todas elas se comprometeram com isso, que é um dado que mostra que o esforço no setor de se praticar valores de respeito ao passageiro, ao cidadão, vem cada vez mais se incorporando com muita transparência e com muito vigor. com relação ao clima, os nossos principais aeroportos, eles estão preparados. O Santos Dumont, que é o caso que você cita e que normalmente se fala sobre ele, ele tem limitações de natureza geográfica, quer dizer, ali não dá mais para se ter garantias além das que nós já temos hoje. E quando ocorre qualquer evento no Santos Dumont, felizmente, temos a opção muito próxima do Galeão. E um dos pontos que se discutiu hoje na reunião da manhã foi de nós garantirmos uma estrutura de pátios próximos a esses aeroportos que normalmente possam criar problemas que permita uma acomodação confortável e segura para os passageiros no sentido de que se possa esperar com as condições mais adequadas. Então, como tivemos na Copa, nós já temos um plano de contingência para isso. A única coisa que, infelizmente, que eu sempre tenho dito o que nós não temos condições de fazer é uma negociação com São Pedro para garantir que não haja nesse período chuva. Foi dito também que as projeções meteorológicas para o período elas dão conforto, mais do que esperança, dão conforto de que não se tenha nenhum tipo de acidente que cria qualquer tipo de dificuldade. O Abel queria falar alguma coisa? Basicamente, o senhor abranger os temas que eu poderia colocar. Mais alguma coisa? Desculpe. Olha, eu creio que, não, eu acho que aumentar, primeiro, utilizar de maneira mais intensiva esse modal, a aviação. Nós estamos, nós nos preparamos, temos nos preparados ao longo desse período, tanto do ponto de vista físico, melhorando a infraestrutura aeroportuária, se na época da Copa a capacidade dos principais aeroportos brasileiros estava na ordem de 70 milhões de passageiros usando, agora, com as novas entregas, nós estamos chegando ao final do ano com uma capacidade nos principais aeroportos de 80 milhões de passageiros usando, o que é muito confortável, porque isso significa mais estação de passageiros, mais pátio, mais pista e mais fingers. Então, eu creio que isso é importante, nós estamos trabalhando para isso. segundo, do ponto de vista objetivo, é o passageiro, sobretudo, normalmente, vai com a família, então, é sempre uma mobilização mais intensa, não é uma viagem de trabalho, é que procure chegar mais cedo, para que possa, com tranquilidade, fazer as operações e usufruir o esforço físico que estamos fazendo nos principais aeroportos de melhorar a qualidade. E um pedido que faça é que nós estamos implantando em três aeroportos, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, um sistema em que os passageiros poderão fazer suas observações via rede social, sobre a qualidade dos serviços que estão sendo praticados. A ideia nossa é testar nesses três, para que nós possamos colocar na rede toda e que usem esse sistema, para que nós possamos ter as informações, a avaliação, como temos nas pesquisas trimestrais, no sentido de dotar os nossos aeroportos com informação necessária para que possa melhorar a qualidade dos serviços que oferecem os passageiros. Eu queria fazer cinco comentários bem curtinhos, muito naquela coisa da dica ao usuário. Eu faço isso todo ano e agora estava cometendo o pecado de não fazer, te agradeço até pela possibilidade. Primeira coisa, gente, orientar o passageiro para usar os recursos tecnológicos que ele tem à disposição. Fazer o check-in pela internet, usar o check-in no seu próprio celular, isso permite um atendimento a ele mais ágil, permite que ele faça tudo mais rápido, se ele por acaso estiver viajando light, com a mochila, não precisa ir até o balcão, ele passa mais rápido e tudo transita bem, tecnologia. Segunda coisa, e eu peço assim, quase que um a gentileza, o carinho dos colegas da mídia com esse ponto. Documento de criança. É impressionante se vocês virem, se a coisa mais triste que tem, você de vez em quando acontece, o adulto está acostumado com aquela vida meio corrida, ele saiu do escritório, fechou tudo, fechou a mesa, pegou o carro, passou em casa, pegou todo mundo e foi para o aeroporto. Esqueceu de levar o documento dos filhos. Gente, não adianta chegar na frente do balcão, dizer, moça, ele é a minha cara. Ele pode ser, mas, sim, criança sem documento não embarca, ponto. Então, por favor, segunda dica, os adultos estarem com os documentos das crianças. É vital. Não tem coisa mais triste do que uma criança que não pode embarcar, chora triste, porque ia ver a vovó no Natal. Então, é só levar o documento, não precisa mais nada. Levou o documento, está tudo em ordem. Terceira questão, as malas. Há uma regra, tamanho, peso, etc. E, principalmente, as pessoas verificarem a condição de sua bagagem antes de sair de casa. Vejam se a mala não tem um rasguinho, vejam se o zíper não está meio travado. Procurem ver isso para evitar qualquer tipo de problema. Chequem as malas, se elas estão dentro das regras e se elas estão em ordem. Quatro, nós estamos reforçando muito os canais de atendimento nas empresas. Nessa temporada, vai ter mais gente para atender o call center. Então, tem dúvida, passa a mão no telefone, liga e pergunta. Está certo? Vai ter gente para te atender, gente para dar informação. E, por fim, uma outra dica. Muitas vezes, o volume de pessoas que têm usado o serviço eletrônico de internet cresce absurdamente a cada mês. mas alguns de nós, imagino, cada um pensa em sua própria experiência, o pessoal vai, não vou dar todos os meus dados aqui, senão esse telefone vai para a mala direta. Não, gente, o telefone, quando a gente pede o celular, é exatamente porque ele passa a estar cadastrado no sistema, se houve algum problema com o seu voo, choveu, seu voo atrasou, se o seu telefone está no cadastro, a gente avisa você, a gente te manda um SMS, te manda uma mensagem, senhor fulano de tal, seu voo, devido à situação XY, está atrasado 42 minutos, está certo? Ou, enfim, a gente consegue fazer isso. E é impressionante como isso minimiza problemas, está certo? Tanto que a nossa demanda cada vez maior é para tentar incluir todos os passageiros nesse serviço de atendimento. De vez em quando, alguns não o fazem. Então, essa é a quinta dica que eu queria dar. Na linha do serviço mesmo, essas cinco coisas, se todo mundo prestar atenção, isso vai melhorar o movimento no aeroporto, melhora a qualidade da viagem, melhora a nossa comunicação com o usuário, minimiza problemas e vai facilitar muito a vida de todo mundo. Obrigado. Eu queria falar a sexta dica, se me permite, ministro. É o seguinte, a sexta dica é o seguinte, chegar ao aeroporto para voo nacional com antecedência mínima de uma hora e meia nesse período e para voo internacional dependendo do aeroporto com antecedência mínima de duas horas e meia. Os aeroportos de maior movimento, três horas, certo? É bem razoável. Acho que resumiram bem os dois setores, as dicas, senhoras. As dicas que a gente sempre passa para vocês e lembrando o seguinte, tem aeroportos que estão bem maiores. Aqui em Brasília, a distância que você percorre agora do Balcão de Chequinha até chegar ao Portão 30 é uma distância a se considerar. Então, reforçando a questão da antecedência. O aeroporto está mais cheio, os balcões estão mais cheios, vamos tentar antecipar o check-in, isso facilita muito e depois ter tranquilidade para chegar no seu voo. Tanto Brasília, quanto Guarulhos, quanto Viracopos, a Viracopos já está operando internacionalmente, os terminais são maiores, essas distâncias as pessoas que viajam geralmente só nessa época do ano não estão acostumadas ainda. Então, a antecedência é importante para isso. Obrigado. 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 Você assistiu ao vivo de Brasília o detalhamento da operação dos aeroportos brasileiros durante o período de final de ano que segue até depois do carnaval em fevereiro de 2015. O planejamento foi realizado pela Conaero, a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias. As equipes nos aeroportos serão reforçadas com um aumento de 20% dos efetivos para o atendimento aos passageiros. De acordo com o ministro da Secretaria de Aviação Civil Moreira Franco, a expectativa é de que cerca de 20 milhões de pessoas circulem nos aeroportos nesse período, sendo que nos dias de pico, a previsão é de que 700 mil pessoas passem pelos aeroportos. A movimentação esperada deve ser 7% maior que no ano passado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal